E aí galera! Tudo bem com vocês? Estão tranquilos aí? Por aqui na paz, relaxando um pouco, de férias ainda E às vezes bate aquele sonão galera Ai você tá de buenas fazendo aquele vídeo lá Sabe na caninha e vem totalmente aquele sono Nossa senhora que vontade de dormir Galera, mas o assunto de hoje não é isso não Não é saber se gosta de dormir ou se bate sono não é que tá fazendo um vídeo não Não, o assunto de hoje é de buenas Galera, atendendo a pedidos, o povo pediu pra falar sobre o bissexuais Eu só vi uma reportagem até agora na TV galera Sim, eu assisto TV E na reportagem falava que as pessoas estavam usando piques de forma sexual Mas como assim de forma sexual Patrick? Conta direito? Galera, eu não sei porque eu não li o artigo direito Mas eu imagino que seja o seguinte O seguinte Vocês sabem que tem umas minas de programa que aparecem na sua casa Sim Em vez de você pagar com dinheiro ou se você não tem aplicativo pra fazer transferência pra ela Então você pelo menos faz um piques Um piques sexual Mas o que é piques sexual, Patrick? Conta pra nós, cara Mas é que você pagar os serviços da mina ou do cara Através disso É Patrick, como você tá falando dos caras, mano? Eu só tenho as minas de programa, mano Galera, eu tava lendo a reportagem esses dias Os garotos de programa são chamados de boys 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 Eu fui ler reportagem de poemas E fui procurar lá Se tinha mulheres que procuravam eles, galera Nananina não São outros homens Pra dar uns pegas neles É Então Fica assim Galera, mas voltando então Ao piques sexuais Quais são as outras formas de Conhecer pessoas através do piques Bom, se você tem o nome E o CPF da pessoa Você consegue entrar em contato com ela de alguma forma Seja mandar uma mensagezinha Por quê? Se você colocar o e-mail dela Ela vai receber o comprovante E se você tem o e-mail Você curtiu ela Achou ela bonitona Pode colocar o celular também Achou ela mais bonitona no WhatsApp Então você manda um crush É Manda uma mensagem pra ela E daí O Tinder Os outros aplicativos de relacionamento Fica pro passado, galera Porque até você dar um match Você fica lá Votando Vota 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 Não aguenta mais E de repente Passa cinco horas E daí você continua votando Vai Vota mais Esse é o povo que não gosta de pagar Galera Se você não gosta de pagar nada Você fica lá votando Passa mais dez horas Daí você fica lá votando Galera A vida Você não tem tanto tempo na vida Pra fazer isso não Agora no Pix é mais direto Então Você vai lá Fez qualquer serviço Pra pessoa Pintou a casa dela Foi cortar grama O que mais? Foi cozinhar Levou uma marmita pra ela Foi dar uma aula de matemática pra ela Mas já criou aquele clima De buenas Então você manda um Pix Mas em vez de mandar um Pix Depois que você mandou um Pix Fez a transferência Você tem os contatos dela Por isso que é legal galera Por isso que eu vejo vantagem nisso Mas é claro Que eu tenho que ler sobre isso Calma galera Eu não tô gago não Calma Não tô Preciso mais ler sobre isso E realmente O próximo vídeo sobre os bissexuais Vou ter mais embasamento Vou ter lido um pouco melhor Mas atendendo a pedidos Tá feito esse vídeo Se você curtiu Deixa o seu gostei Deixa o seu comentário também Pode falar sobre isso Pode falar sobre aquilo Patrick muito bom Patrick muito ruim Que pau se quiser galera Ou pode elogiar também Se inscreva no canal galera Quando tiver nos vídeos do YouTube Ela te avisa Beleza galera Até mais